Então, a maioria dos caras usam álcool pra se soltar. Ah, filho, só pega mulher bêbada. Quem nunca ouviu isso? Né? Se você chega e fala assim, eu não tô bebendo porque eu vou cuidar da minha saúde, e tá todo mundo fodendo a saúde, ah, que tiro! Pô, certinho! Certinho nerdão! Nerdola, nerdola! Nerdola, nerdola! Sobrão, ô sobrão, vai o mãe do rolê! É foda, tio! Você fica mal, tá ligado? Você vai dar uma golinha aí. Mas tem que ser forte. Mas eu não penso só nisso, né? Eu penso nessa outra parada aqui. Eu acho que, tipo, algumas substâncias propiciam um relaxamento, tá ligado? Eu acho que esse podcast não seria a mesma coisa se não houvesse bebida. Ah, com certeza! Eu acho que a pessoa fica um pouco mais... Uma outra vibe, assim. Acho que propicia, é a minha opinião. Cara, eu... O que que eu falo? No quesito social, tá? A bebida é uma bengala. Certo? Em que sentido? É uma bengala. Se vocês escolherem beber todo podcast... Ah, entendi. Dificilmente vocês vão sentir quando não tiver. Tá ligado? Eu falo por isso aqui, ó. Eu bebi isso aqui quando eu fazia a live. Eu demorei pra... Não conseguia viver assim. Não. Eu precisava dessa energia. Pra dar um... Ah, cheiradaço. Ficava loucaço. Cheirava Red Bull na mesa. Ah! E aí, tipo assim, eu tava dependendo dessa parada. Então, a partir do momento que eu dependo disso, eu falei, opa, não é isso que eu quero. Então, pra mim, o álcool, ele é extremamente prejudicial se você usa ele como bengala social. Então, a maioria dos caras usam o álcool pra se soltar. Ah, filho, eu só pego mulher bêbado. Quem nunca ouviu isso? Né? Eu só consigo bêbado. Por quê? Porque você fica sem filtro. Por isso que já quer chegar na balada bêbado, fazer esquenta. Bom, a primeira coisa que faz. É um combão, tá ligado? Eu gosto de beber cerveja por quê? Porque eu tenho 24 anos, já sou um adulto, e eu gosto de uma brejinha gelada com meus amigos. Acabou. Eu gosto de degustar a cerveja. Eu não preciso dar cerveja pra me soltar. O que eu digo em relação aqui é o podcast, não é nem pela gente, tá ligado? Porque hoje em dia eu já fico de boa, mas ajuda, às vezes, se tem alguém que chega assim um pouquinho mais travado e a bebida dá uma... A gente dá uma bengala pra pessoa, né? Deixa disponível, entendeu? Perfeito. Essa estratégia é ótima. Agora, vocês se... Beberem toda... Dependendo disso, tipo, caralho, tem muita gente assistindo, precisa relaxar. Não, isso aí eu acho que a gente tá... Tá indo bem. Tá indo bem.